E aí, tudo certo? Começamos juntos mais uma semana. Chegamos à segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023 e o análise de hoje vai te contar que mudança em green card pode afetar líderes religiosos estrangeiros nos Estados Unidos. É o assunto desta segunda e eu te conto agora. Uma súbita mudança processual na forma como o governo federal americano processa os green cards para trabalhadores religiosos nascidos no estrangeiro, juntamente com os máximos históricos no número de pessoas que atravessam ilegalmente a fronteira, pode afetar milhares de líderes religiosos no país. Abre aspas. Estávamos prestes a nos tornar residentes permanentes e, bum, isso mudou. Fecha aspas. Disse o reverendo Gustavo Castilho, nascido na Colômbia, que lidera uma congregação pentecostal no subúrbio de Mineápolis. Abre aspas. Fizemos tudo corretamente. Daqui em diante, acreditamos que Deus fará um milagre. Não temos outra opção. Fecha aspas. O casal tem um filho de sete meses, cidadão americano de nascimento, e seus vistos expiram no mês de fevereiro. Para os líderes religiosos, historicamente, a fila tem sido curta o suficiente para obter um green card antes que seus vistos de trabalho temporário expirem, diziam ou ainda dizem os advogados. Mas o que aconteceu? Isso mudou agora, no mês de março, próximo passado. O Departamento de Estado anunciou que, durante quase sete anos, tinha colocado na fila errada dezenas de milhares de pedidos de menores negligenciados ou vítimas de abuso da Guatemala, Honduras e El Salvador iria agora começar a adicioná-los à fila geral com a parte dos líderes religiosos. Todos na mesma fila. Esta mudança significa que apenas os pedidos apresentados antes de janeiro de 2019 estão atualmente a ser processados, dando aos líderes religiosos, com vistos expirados como Castilho, nenhuma opção, a não ser deixar as suas congregações nos Estados Unidos para trás. Os advogados estimam que há tantas pessoas da fila que a espera é de pelo menos uma década, porque apenas 10 mil destes green cards podem ser concedidos anualmente. Eu não consigo acreditar que isso perdure. Uma decisão como essa, impactante, perdure. Afinal de contas, colocaram na mesma fila situações absolutamente distintas. E não dá para acreditar que o número de líderes religiosos seja tão alto assim nos Estados Unidos a ponto de ter uma fila que inviabilize a permanência destes. O que pode inviabilizar é a junção das filas, como nós apontamos aqui. Acredito que uma movimentação política pode sim alterar essas regras e essa movimentação já deve ter começado. A sugestão de hoje, dos vídeos que nós trazemos aqui, traz mais uma vez quem entende do assunto. Daniel Toledo, advogado especializado em Direito Internacional da Toledo e Advogados Associados, vai te contar qual é o visto correto para você fazer doutorado nos Estados Unidos. Está em busca desse novo título? Já passou pelo mestrado? Agora é o doutorado a sua meta? Como então conseguir o visto correto para fazer doutorado nos estates? Daniel Toledo te conta na dica de hoje. E por aqui, eu volto amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.